Blindadão O meu bonde é intocável Pra colar nesse bonde tem que ser mil graus Tem que estar na linha, tem que estar legal Porque sem Deus e seu amor e quando isso não Vagabundo passa mal, passa muito mal Não tem boi pro x9, não tem boi pro zoião Só lamento pra quem deixa os irmão da mão Lamentável demais essa situação Só fiel, só fiel cola nessa missão A proteção dos senhores tá sobre meus manos Tá sobre minhas minas abaixem meus canos Nada de tiros nem nada de danos Só na disciplina geral passa no pano Mestrão lá do céu tá nos observando Deixa na mão dele que ele tá controlando Deus no controle, é Deus no controle Tá tudo pela orde, louvo teu nome Irmão eu tô blindado Espírito blindado No sangue do Senhor Tô blindado Irmão eu tô blindado Em Deus eu tô guardado Ele é meu protetor Tô blindado Irmão eu tô blindado Espírito blindado No sangue do Senhor Tô blindado Irmão eu tô blindado Em Deus eu tô guardado Ele é meu protetor Tô blindado No sangue do Senhor eu tô blindado Tô blindado No meu bonde é intocável Tô blindado No sangue do Senhor eu tô blindado Tô blindado No meu bonde é intocável Cada um, cada qual Cada um não é só função Uns tão bem, outros não Vivem na assolação Vendo assombração Só problema, muita treta Mas calma, tem solução Pai, livra-nos do mal E de toda aflição Das angustias da vida E de toda traição Brinda meus irmãos Brinda meus irmãos Brinda nossa fé Fortalece todo o coração Que confia em ti Pois o vento Nem sempre Sopra a favor Nessa hora A gente ora Confia no Senhor Tem pessoas demais Pensando no mal Querendo fazer ruindade Então clame o sangue de Cristo Pra nos blindar De toda maldade Tô blindado Irmão eu tô blindado Espírito blindado No sangue do Senhor Tô blindado, irmão eu tô blindado Em Deus eu tô guardado, Ele é meu protetor Tô blindado, irmão eu tô blindado Espírito blindado, no sangue do Senhor Tô blindado, irmão eu tô blindado Em Deus eu tô guardado, Ele é meu protetor